1, 2, 3 e... Meniiiina! Eu sou uma biochona! Descanse em paz! Esse vídeo é um agradecimento a todos os homossexuais tanto homens quanto mulheres e trans e LGBTs e tudo mais que acompanham o canal do Deadpool e... Nossa amiga, o que esse cara bafônico tá falando da gente? Ah, eu não acredito! Não, eu estou passada! Que cara mais bafônico! Menina, o que ele disse foi bapado! Foi bapado! E aquele pofim com aquele trapézio e aquele bíceps Isso é para vocês, gays! Eu gosto de vocês! Eu prefiro vagina! Vagina! Eu gosto de vagina! Oh, f***, f***, f***! Mas gays são muito engraçados! Se você tem um amigo gay, você gosta muito! Ok? Não seja homofóbico! Gays são incrível! Ok? Tchau! Ah! E joker! Você madaf***! Você invadiu meu canal! Pus um vídeo! Embarraiu me! Você não explodiu meu jogo! Não! Você não vai jogar comigo! Você é muito legal! Você é estilo! Você é um clã como eu! Mas você é... Às vezes você é escuro! Você tem que ir para a psicologia! Você sabe? Ok! É isso! Obrigado, gays! Obrigado, mulheres! Vamos ter sexo! Use condom! Tchau! Tchau!